Oi, bora falar de livros? Meu nome é Maísa e eu vim compartilhar as leituras que eu pretendo fazer no mês de maio. Geralmente eu tenho o costume de trazer no final do mês um apanhado das leituras daquele mês. Mas como eu ainda tenho algumas leituras em andamento, resolvi inverter a ordem dos vídeos. Então hoje eu trago minha lista de leituras de maio e na semana que vem eu venho comentar das melhores leituras que eu fiz no mês de abril. Acho que não vai ficar tão confuso não. E pelo andar da carruagem, provavelmente eu vou finalizar 16 livros no mês de abril. Isso acabou me levando a escolher bem menos livros para o mês de maio, quero ler com tranquilidade, curtindo, deixando tempo para fazer outras coisas. Então eu escolhi apenas 9 livros, algumas leituras coletivas, algumas leituras solo. Bora falar dessas leituras. O primeiro deles é Admirável Mundo Novo, do Aldux Huxley. Essa aqui é uma publicação da Biblioteca Azul, um clássico publicado na década de 30. E aqui a gente tem então uma distopia que vai tratar de temas que são extremamente atuais, entre eles o totalitarismo. Então a gente tem uma sociedade perfeita, as pessoas são muito felizes, elas são definidas geneticamente para ocupar determinadas posições nessa sociedade. Então todo mundo está feliz. Não existem mais nascimentos, somos todos produzidos em laboratórios e cada um tem uma sua posição nessa sociedade bem definida. E ainda precisa manter uma droga aí, parece que para deixar essa população mais feliz ainda. Então é uma história que vai trazer uma discussão sobre esse totalitarismo, sobre o perigo desse totalitarismo, sobre controle genético, desse controle, desse adestramento comportamental dessa sociedade. Eu acabei de fazer a leitura de A Revolução dos Bichos, que vem tratar então também do totalitarismo, seja ele de esquerda, seja ele de direita. E eu continuo então com a linha, com essa pegada, lendo Admirável Mundo Novo. É uma leitura coletiva lá do canal da Patrícia, vou deixar o link aqui se alguém tiver interesse em fazer. Essa é uma leitura que com certeza será muito mais apreciada e válida com as discussões com as pessoas que estiverem lendo. Então acho que vale muito a pena fazer uma leitura coletiva. E é um livro do meu projeto 50 Antes dos 50, então já ir ticando mais um livro da minha lista. Por falar em projetos, vou fazer a leitura de As Meninas, da Ligia Fagundi Stelis. Esse eu tenho um e-book há bastante tempo no meu Kindle e o projeto tem a intenção de desencalhar livros. Então é uma história que foi escrita na década de 70. Então ele vai trazer como protagonistas três meninas, uma delas é a Lorena, uma burguesa, filha de família Quatrocentona. A outra, Ana Clara, se divide entre o noivo rico e o namorado traficante. E a terceira ali, ela é integrante de uma resistência armada e o namorado dela está preso, ela sofre por isso. É uma história que foi muito elogiada, ela traz aí algumas cenas gráficas da ditadura, da tortura tão usual na ditadura. E é um tema que sempre merece ser revisto, porque vira e mexe tem alguém aí tentando convencer a gente de que a ditadura não existiu. Então eu escolhi porque foi escrito no ano que eu nasci e porque vai tratar aí de temas interessantes, um livro também nacional. Ele também está no meu projeto de 50 Antes dos 50 e eu acho que vai ser uma leitura bem interessante. Eu li poucas coisas da Ligia Fagundes Telles. Eu vou ler o e-book, mas ele tem uma capa belíssima, eu vou deixar aqui para vocês verem. Eu queria muito ter esse livro na minha estante. Quem sabe aí para frente eu acabe não encontrando uma boa promoção. Também vou fazer a leitura de A Bruxa de Nier, da Victoria Schwab. Essa aqui é uma publicação da Editora Planeta. Esse aqui foi um livro que eu coloquei por último. Escolhi, eu li hoje, inclusive, para colocar na minha lista, porque eu gosto muito da escrita da Victoria Schwab. Esse foi o primeiro livro dela publicado aqui no Brasil. Eu tenho mais outros dois livros que eu ainda não li da autora. E eu estou fazendo a leitura de O Bosque das Coisas Perdidas, que vai trazer aí um menino misterioso, uma menina que é uma bruxa de uma família de bruxas. Parecida, de certa forma, porque a gente também tem um garoto misterioso numa cidadezinha pequena. Uma menina que não é a bruxa, mas que vai atrás da bruxa, porque algumas crianças começam a desaparecer. E a autora diz que essa história é parte uma história de amor, parte um conto de fadas. Gostei muito da premissa e quero conhecer o primeiro livro dela que chegou aqui no Brasil. Não sei se foi o primeiro livro que a autora escreveu, mas acabei colocando na minha lista também. Agora uma fantasia, o primeiro livro de uma trilogia, A Era da Escuridão, da Kate Rose Poole, publicado pela Editora Suma. O segundo livro já foi publicado aqui no Brasil, vou deixar a capa para vocês verem. E o terceiro ainda não chegou no Brasil. É uma fantasia, a gente tem um mundo que é dirigido por sete profetas. E esses profetas desaparecem, cem anos se passam. E uma última profecia, ela dá conta de alguém que vai surgir, que poderá ser um novo profeta. E alguns personagens vão se encontrar. Entre eles, nós temos um príncipe exilado de seu reino, uma assassina brutal conhecida como a Mão Pálida, um líder dividido entre sua honra e seu coração, um jogador com o poder de encontrar qualquer coisa, qualquer pessoa, e uma garota à beira da morte, cansada de lutar. Um deles pode salvar o mundo, o outro está destinado a destruí-lo. Já me disseram que ele tem uma pegada que eu gosto muito, então estou bastante curiosa. Ainda não tenho o segundo livro, mas já coloquei o primeiro livro, porque eu estou bem curiosa para conhecer essa história. E também vou fazer a leitura de A Ponte Entre Reinos, da Daniele Jensen, publicado pela editora seguinte. É o primeiro livro de uma série de seis, se não me engano. Não sei se todos eles já foram publicados lá fora. A seguinte acabou de trazer A Ponte Entre Reinos, apesar de não ter gostado muito dessa capa, que é a capa original, mas é uma história que vem cheia de elogios. Já encontrei gente que leu e falou que esse livro precisa ser panfletado. É uma fantasia e ele me trouxe uma sinopse que chamou a atenção. Lara é uma princesa treinada para ser uma espiã letal. Por ser a única rota possível no mundo assolado por tempestades, a Ponte de Iticana gera poder e riqueza, e a miséria dos territórios vizinhos, entre eles a terra natal de Lara. Então, quando é enviada para cumprir um acordo de paz e se casar com Aaren, que é o rei de Iticana, Lara está decidida a descobrir todas as fraquezas desse reino impenetrável. Mas, conforme se infiltra no seu novo lar e entende o preço que Iticana paga para manter o controle da ponte, Lara começa a questionar suas convicções. E quando seus sentimentos por Aaren passam da hostilidade para uma paixão intensa, ela terá de escolher qual reino vai salvar. Dizem que é uma história muito boa, é uma fantasia jovem e adulto, mas eu estou bem curiosa, vou fazer a leitura do e-book, mas é aquela típica situação, se eu gostar bastante, depois eu quero ter esse livro físico. Eu gosto de ler books, mas eu prefiro infinitamente mais ler os livros físicos, acho que há uma fluidez maior em segurar os livros, enfim, querendo ou não, é uma economia de espaço e tanto. Agora, uma história que eu quero ler há muito tempo, é uma história muito elogiada, uma trilogia que depois saíram outros livros, é Fúria Vermelha, do Pierce Brown, essa edição publicada pela Globo Livros, ela estava esgotada e agora temos uma edição, uma nova publicação com o selo alt, que é da Globo Livros. Aqui a gente tem uma história de ficção científica, em que o ser humano já conquistou o espaço, então o nosso personagem, o Daryl, ele vive em Marte, ele é um minerador em Marte, ele vive ali trabalhando nessa mineração, porque disseram para ele que esse trabalho é importante para a manutenção da vida lá na superfície. Até que um acidente parece acontecer, e ele percebe que as coisas não são bem assim. E ele vai se juntar a um grupo rebelde, que é chamado de Os Filhos de Ares, afinal de contas eles estão em Marte. E daí em diante, imagino que seja tiro, porrada e bomba, coisa que eu adoro. Bom, já ouvimos os elogios, é um livro publicado originalmente em 2014, aqui no Brasil, 2014, 2013, então já tem bastante tempo, e finalmente resolvi tirar ele aí, e principalmente porque acabou de ter um lançamento, então agora é possível encontrar esse livro. Vai ser uma leitura coletiva lá do Loucos por Leituras Conjuntas, se você está com esse livro encalhado, precisando só de uma forcinha, vem ler com a gente, vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Também no Loucos por Leituras Conjuntas, vamos dar continuidade à leitura da série The Witcher, então Batismo de Fogo, é o quinto livro da série, então mais um convite, se você está esperando só o quinto livro em diante, enfim, vou deixar o link aqui na caixa de descrição também. Bom, depois de tanto tiro, porrada e bomba, a gente precisa daquele momento de calmaria. Essa aqui é uma leitura conjunta proposta pela Nath, lá do Peculiares Livros, então estamos lendo os livros da Mary Balogue, o quinto livro é Ligeiramente Escandalosos, publicado pela Arqueiro, que vai trazer como protagonista o Alain. Ele está desaparecido e vai perder a memória, aquela típica história em que a gente tem alguém sem memória, que vai ser cuidado com muito carinho, e enfim, a gente tem aquela história que vai ter um final feliz com certeza. Depois de tanta confusão, de vez em quando é bom ter isso daqui para dar uma acalmada no coração. Vou deixar também o link, se você tiver interesse em ler romances de época, a Nath está sempre propondo fazer a leitura de séries de romances de época. E o último livro da lista é Star Wars, a trilogia publicada pela Darkseid. Eu sou muito fã de Star Wars, muito, mas nunca li nada, nenhum dos livros publicados com o selo de Star Wars. E eu tenho essa edição, tenho algumas da Aleph, infelizmente a Aleph não está publicando mais esses livros, inclusive tem uma trilogia que está incompleta, mas resolvi começar a fazer leitura de alguma forma. Eu sei que existem alguns canais com a ordem de leitura, eu não sei se estou fazendo a leitura na ordem correta, mas resolvi pegar esse primeiro aqui, porque eu coloquei na minha lista de 50 antes dos 50. E aqui a gente tem, então, a primeira trilogia, a trilogia mais clássica, que são os episódios 4, Uma Nova Esperança, o episódio 5, O Império Contra-Ataque, o episódio 6, O Retorno de Jedi. E ele já começa desse jeito, então, para fãs de Star Wars, há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante, consigo até ouvir a trilha sonora dessa perfeição que é Star Wars. Estou bem empolgada, mas vou fazer uma leitura, assim, bem em pílulas homeopáticas, em doses homeopáticas, e vou levar o mês inteiro para ler, mas eu tenho certeza absoluta que vai ser uma experiência incrível, e aí é me preparar para ler os outros livros com selo Star Wars. Bom, então foram essas as minhas escolhas, espero que vocês tenham gostado, me diz aí, já leu algum desses livros? O que você pretende ler no mês de maio? Te peço a gentileza, se chegou até aqui, para se inscrever no canal, para curtir, para compartilhar, para me procurar nas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, e lá no Telegram, tem um canal novo agora, em que está começando, também está bem devagarzinho, mas eu espero que com o tempo ele fique tão grande quanto esse canal, pretendo que fique também. Vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição, se você puder utilizar o meu link, ou de algum produtor de conteúdo que você goste, que você acompanhe, utiliza os nossos links, isso ajuda bastante, vez ou outra eu vejo alguém comprando com o meu link, isso me dá um retorno afetivo, que é muito gostoso, não tem preço. Te agradeço imensamente, te desejo boas leituras, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho